Fala Cavaleiros, Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sente-se Awakening. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês como eu consigo tanto XP na minha conta. Muita gente vem me perguntando e eu prometi que eu ia fazer um vídeo. Inclusive, muito obrigado pelo apoio que vocês deram no vídeo lá de como passar dos 7 mil de adicional. Vi que a galera compartilhou bastante aí. Então, se essa dica aqui te ajudar, cara, não esqueça de compartilhar também, deixar o seu likezinho aí. E, gente, eu vou pedir aí pra caso você seja novo aqui no canal ou já tá aqui há mó tempão e ainda não se inscreveu, vem fazer parte da família, cara. Eu tenho certeza que você vai gostar dos vídeos. E lembrando, faça o live também todos os dias num canal secundário aqui no YouTube mesmo, às 8 horas da noite. Espero todos vocês lá. Então, sem enrolação, bora! Então, pessoal, tô aqui na minha conta e muita gente sabe que até duas semanas atrás eu tinha apenas 2,80. Que eu já tava com esses 2,80 há, tipo, meses, tá ligado? Que era o Doku e o Milo. E de duas semanas pra cá, eu peguei mais 4,80. A galera fica me perguntando, Lau, mas como assim, cara? Não é possível. Como é que tu tá ganhando tanto XP? Meu Deus! E hoje eu vou explicar pra vocês. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês sabem aí, ó, eu tinha o Milo e o Doku. E agora a gente tem aí, no caso, o Poseidon, no 80, o Saga, no 80, o Yodiskila, no 80, e o nosso Ikizão Divino também no 80. Ou seja, tá dando em média aí um 80 a cada 3 dias e meio, quase 4, tá ligado? Olha que absurdo. Como eu já passei o andar 11, eu ganho um pouco mais de XP do que o andar 10, do que o andar 9. Obviamente, isso aí é normal. Só que, em uma semana, pessoal, eu farmei apenas aqui a ruína às épocas. Só a ruína às épocas no X1. Não usei X2, não usei X4. Demora, demora. Mas eu deixo aqui e vou fazer outras paradas. E na outra semana, eu farmei apenas Cerbero. Eu pegava o que dava, tá ligado? Como eu ia farmando no X1 também, aparecia Cerbero, eu pegava. E, cara, pode parecer estranho, mas farmando apenas no X1, eu consegui mais XP do que farmando Cerbero. Todo mundo sabe que o Cerbero é muito melhor, porque a gente consegue dropar mais XP com ele. Só que, tem um diferencial. Tipo assim, eu dropei infinitamente mais mapa do tesouro fazendo de um em uma vez. Eu achei meio estranho, porque eu sempre farmei Cerbero, né, e aconselho vocês farmarem também. Mas no X1 eu me surpreendi muito, porque o Cerbero funciona como, gente? Você vai farmando, vai farmando, ele aparece, você gasta 30 de vigor e consegue mais XP, consegue alguns itens lá e tals. Inclusive, pode vir mapa do tesouro também. Só que, gastando 30 de vigor, é como se você tivesse ido 6 vezes nas ruínas épocas. E eu acho que nessas 6 vezes que eu fui no X1, que equivaleria, no caso aí, a um Cerbero, acabou que nessas 6 vezes eu tive 6 chances de pegar mapa do tesouro, tá ligado? Ali no Cerbero parece que eu só tinha 1 chance. Gastou 30 de vigor, podia vir o mapa do tesouro. Veio? Não. Aí no próximo Cerbero? Veio? Sim. E com isso eu fui farmando e farmando e farmando e farmando e obviamente consegui muito mais XP por causa do mapa do tesouro. E como eu conseguia muitos mapas do tesouro, né, fazendo no X1, acabava que eu conseguia mais vigor e com esse vigor eu conseguia ir mais vezes no X1. Entende? Então, cara, Lau, Cerbero vale a pena? Sem sombra de dúvidas. Com certeza, cara. Mas eu tive a impressão que no X1, gastando ali, ó, 6, 6, 6, 6, foi mais vantajoso pra mim. Entendeu? Eu consegui mais XP. Antes de eu dar essa ruxada aí nesses 480s, eu fazia o quê? Farmava a semana inteira de Ruínas Épicas e no domingo eu farmava Altar. Porque no domingo o Altar ele dropa todos os tipos de Cosmo. Então eu farmava, 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 chegava no domingo, eu dava aquela relaxada, farmando ali no Cosmo e tranquilo. E aí depois recomeçava. Segunda até sábado só pá 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 pá. Só XP. Entende? Nessas últimas duas semanas, até no domingo, eu farmei XP. Tá ligado? Eu tô farmando XP igual um maluco. E lembrando, gente, eu também deixei de farmar aqui o Espaço Astral. Sim. Foi só XP, cara. Eu só tava farmando com os Desejos Astral. Tá ligado? Que eu ganhava no dia, assim e tal. XP eu não gastava absolutamente nenhum. É errado? Com certeza. Se você ainda não tem uma conta estruturada em relação a Cosmo, em relação ao oitavo sentido, você tá perdendo isso aí. Entendeu? Mas eu try hardei. Só XP. Só XP, XP, XP. E aí a gente conseguiu colocar aqui os personagens no 80. O bom aqui, gente, é que todos esses 80 que eu tenho, eles têm 7 mil de adicional. A não ser o Milo, que eu foco em velocidade. E o Yodis Killa, porque eu ainda não maximizei os Cosmos. Os outros, todos têm 7K. Entende? Então, como eu já tinha uns personagens bem estruturados, assim, em relação a Cosmo, oitavo sentido, eu me dei esse luxo aí de farmar apenas XP. Entende? Esse Vigor aqui, já sabe, vai tudo pra XP, cara. Então, foi uma escolha minha. Vale a pena? Se você não tem uma conta já, como eu disse, estruturada nas paradinhas ali de oitavo sentido, de Cosmo, até de sétimo sentido, se você ainda não tem, né, cara? Não vale a pena. Eu tryhardei firme, porque é o que eu disse. Eu já tinha. Aqui também, pessoal, tem uma parada chamada aprovação de Atena. Aqui, eu ganho mais ou menos 750 mil de XP por dia. Entende? Ah lá, pô, é pouquinho, não sei o que. Não, não é pouco. Se você for parar pra pensar isso aí na semana, pega o quê? 3 milhões e 500 mil aí. 4 milhões, né, porque era 750 na semana. Eu tô aqui no andar 50, na etapa 3. E eu já tô mais ou menos aqui nesse andar 50, etapa 3, há umas duas semanas, tá ligado? Porque é bem chatinho de fazer, tá ligado? Então eu só, pá, pega aqueles 750 ali, show. Entende? Mas já é mais um lugar pra você pegar XP aí. Vale a pena. Tem aqui a aba de atividade, onde você ganha XP. Tem aqui também, pessoal, a aba de eventos, ó. Aqui, ó. Desperte o sétimo sentido. Você ganha 120 de XP aqui, mais 120. Ou seja, mais 240k de XP. Tá ligado? Deixa eu ver se tem... Aqui, ó, também, ó. Tem as fases de história, onde você vai ganhar XP. Treino diário, onde também dá XP. É pouco. Eu não sei nem se dá pra ver por aqui, ó. Não. É pouco, mas é alguma coisa. Entendeu? Aqui vocês podem ver que tem a raridade verde e a raridade azul. Obviamente, a verde vai dar menos que o azul. O azul vai dar menos que o roxo. Entende? Mas já é um lugar também. Tem aqui, ó. Salão de treinamento, pessoal. Você completando os baús, você ganha XP, ó. Só aqui, você já ganha 200... Duzentão. Duzentão de XP no dia. Entende? Então, você focando ali no... Nas ruínas épicas. Fazendo todos os modos que eu mostrei pra vocês aqui. Cara, com certeza é 280 por semana também. Tem uma parada muito legal também, pessoal. Que é aqui, ó. É enredo de reencarnação. Eu já zerei os dois. 25, 25. Mas aqui, cara. Você... A cada missão que você completa, você também ganha muito XP. Tá ligado? É tipo, é absurdo. Ganha, tipo, é 500... 800k a cada fase que você faz. Dependendo aqui, obviamente, se é no médio, se é no difícil, se é a primeira, se é aqui a última. Entendeu? Você ganha muito XP. Além dos prêmios também. Pessoal, só pra vocês terem uma ideia aí, cara. Eu tô aqui com... 2.740.000 de XP. E eu ainda nem farmei hoje. Eu nem farmei. Isso aí é só das missões ali que eu completei e tal. E acabei pegando um XPzinho legal hoje. Mas eu ainda nem farmei. Tá ligado? Como eu já disse pra vocês, o Seiya vai ser o meu próximo 80. Tá ligado? Ele tá bem na fome ainda, pelo fato de estar no 70, né? Mas é um personagem, cara, que... Cara, eu amo esse personagem. Eu peguei ele frag por frag. Demorou 2 meses, tá ligado? Demorou pra caramba. E vai ser o meu próximo 80, como eu já disse pra vocês. Porque eu quero muito. Tá ligado? Quero demais, cara. Como eu já disse, tá sendo o meu personagem preferido, assim, juntamente com o Saga. Tá ligado? A gente já deixou o Saga Transcendente lá com 7.700. O Seiya também vai pra 7.700. Então, como eu acabei de falar pra vocês, eu nem farmei hoje. Da onde que você acha que veio esses 2.700.000 aí? Das missões que eu completei. E aqui da tarefa da legião. Por incrível que pareça. Tarefa da legião. Então, não deixem de fazer, gente. Clica aqui. Bota aqui, se eu não me engano, auxílio rápido, né? E também tem um outro. Que é esse aqui também, ó. Assistência. E façam os 5. Tá ligado? Bem cedinho. Se você não tá trabalhando atualmente. Ou tá trabalhando em casa. Ou você tá de férias da escola. Férias da escola, né? Por causa aí dessa pandemia que tá tendo. Faz bem cedinho, cara. Bem cedinho. Que aí, tipo assim. Você consegue fazer 2 no dia. No caso aí são 7 horas, mais ou menos, né? Se você acordar 7. Que é quando o jogo atualiza. Meio complica. Sei lá. Acorda umas 9. Tá ligado? Mais 9. Lá pras 3 horas já vai ter completado 1. Aí você já bota outro. Lá pras 10 já completou outro. E você já joga pro próximo dia. Então façam isso. Porque é muito XP que você ganha aqui. Essas aí são as formas que eu particularmente sei de ganhar XP. E os que eu tô usando pra conseguir botar 2,80 na semana. Se você sabe alguma outra forma e eu esqueci de mencionar aqui no vídeo, comenta aí embaixo. Então quem puder dar essa moral, eu agradeço. Beleza, gente? Não esqueçam. Se abriu seus olhos aqui em relação a algum modo de jogo que você não sabia. Alguma parada. Compartilha aí na sua legião, cara. No grupo do WhatsApp aí da sua legião. Com os seus amigos. Pra dar aquela moral que eu vou agradecer muito. Tranquilo? Então tamo junto, gente. Até a live. Valeu, falou e é nóis. Transcrição e Legendas por Quintal